Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar algumas curiosidades a respeito de Lampião, o Rei do Cangaço. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Conhecido como o Rei do Cangaço e o Governador do Sertão, Virgulino Ferreira da Silva nasceu no dia 7 de julho de 1897 na fazenda Ingazeira, situada no município de Vila Bela. Lampião foi o segundo filho de José Ferreira da Silva e Maria Selena da Purificação. Seu nascimento, porém, só foi registrado no dia 7 de agosto de 1900. Tinha como irmãos Antônio, João, Levino, Ezequiel, Angélica, Virtuosa, Maria e Amália. Todos cresceram ouvindo histórias de cangaceiros e Antônio Silvino lhe servia como um exemplo maior. Uma curiosidade é que Lampião arranjava facilmente armamentos e munições, mas como ele fazia isso era um segredo que não contava a ninguém. Uma parte das armas automáticas para combater a coluna Prestes foi adquirida através do deputado Floro Bartolomeu e do padre Cícero. Pelo menos é o que dizem. É dito que quando Lampião sabia da existência de um coronel perverso, ele não perdia a oportunidade de queimar-lhe as fazendas e matar-lhe o gado. Nas incursões em vilas e povoados, o grupo saqueava, dizimava e matava. As violências cometidas pelo bando eram inúmeras. Tatuagem a fogo, corte de orelha ou de língua, castração, estupro, morte lenta, entre outras. Muitos habitantes abandonavam definitivamente as suas propriedades, tornando desertas as caatingas, já que elas estavam entregues a soldados e cangaceiros. É dito que Virgulino Ferreira era bastante impulsivo, às vezes passavam-se meses sem se ouvir falar nele. Inclusive nesses tempos muitos pensavam que ele tinha morrido, mas de repente ele surgia do nada com seu bando como um tremendo furacão, lutando contra as volantes, incendiando fazendas, roubando e matando com a maior naturalidade. Em algumas ocasiões seus gestos eram generosos, confraternizava com as pessoas, organizava festas, distribuía dinheiro, pagava bebida a todos. É dito que ele conheceu Maria Déia em uma de suas paradas para descansar perto da cachoeira de Paula Afonso. Maria era filha de um fazendeiro de Jeremoabo, na Bahia. Há 5 anos ela era casada com José de Neném, que era um comerciante da região, mas nutria uma paixão platônica por Lampião, mesmo sem nunca tê-lo encontrado. É dito que Maria foi embora com Lampião com a concordância de seus pais, que apoiavam o desejo da filha. Virgulino morreu aos 41 anos de idade. A causa da morte provavelmente você já ouviu falar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.